Ninguém no Brasil passa um conteúdo desse e isso botou rios de dinheiro no meu bolso, beleza? Esse tipo de campanha aqui eu já fiz alguns milhões de reais, tá? Só basicamente fazendo esse passo a passo que eu mostrei aqui pra vocês. Esse aqui só contextualizando pra vocês de novo, tá galera? Última vez que eu vou contextualizar, mas é o seguinte. Basicamente é um produto aqui que botou milhares de reais no meu bolso, do nicho de cozinha, fechou? Então esse aqui é o produto, esse aqui é o anúncio que eu utilizei. Não fazem o básico e nunca cortam direito. Com o afiador Electric Pro, esse problema acabou. Fácil de manusear e super prático, o afiador amola suas facas em poucos segundos, desenvolvendo 100% da eficiência delas. Se você ainda não sabia, cerca de 84% de acidentes com cortes na cozinha são causados pelo manuseio de lâminas cegas. Com o fatiador Pro, além de rapidez e praticidade, você também garante muito mais segurança na hora de preparar suas refeições. Facas, tesouras, canivetes, facões, lâminas de processadores. Ele afia qualquer coisa e torna a sua vida muito mais fácil. Um utensílio indispensável pra você que não gosta de perder tempo na hora de cozinhar. Clique no botão abaixo e não perca essa oportunidade. Rapaziada, basicamente essa daqui é a estrutura de um anúncio que basicamente colocou milhares, centenas de milhares de reais no meu bolso. Fechou? Um produto que eu vendi ali muito. E é um produto simples, um utensílio de cozinha, que não é muito usual, na verdade é exclusivo. Fechou? Esse produto, você não vai achar em qualquer esquina, né? Mas é um produto ali que botou centenas de milhares de reais no meu bolso. E você também pode vender esse produto. Afinal, o dropship não tem barreira de entrada. Se eu tô vendendo esse produto aqui, você também consegue vender esse mesmo produto usando as mesmas estratégias que eu tô utilizando. Fechou? Então, fica ligado nessa live. Acompanha o passo a passo que eu vou subir essa campanha aqui ao vivo com vocês. O exato anúncio que eu utilizava aqui pra botar grana no meu bolso. Eu vou subir aqui com vocês. Perfeito? Então, show de bola, tá galera? O que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar pra vocês, basicamente, a estrutura da página de vendas que eu utilizava pra esse produto. Fechou? Então, aqui no caso, o título, eu colocava aqui, tá? Pra que ele, uma headline, a gente chama isso aqui de headline, tá? Esse título. Basicamente, algo que chamasse muita atenção da pessoa, pra que ela despertasse curiosidade em ler toda a minha descrição e acabar ele comprando o meu produto, beleza? Então, começava aqui. Afie qualquer lâmina em questão de segundos com afiador elétrico pró. Basicamente, chamando muita atenção pra que a pessoa entendesse literalmente tudo, né, que o meu produto vai agregar pra ela, pra vida dela. Afinal, você não vende produto. Você vende a transformação, né, que aquilo vai fazer na vida da pessoa, fechou? Não vendemos produto, vendemos transformação, né? Seja em estética, seja na cozinha da pessoa, igual nesse produto, seja na casa dela, tá? Então, é basicamente isso que a gente vende no dropshipping. Transformações, né, no dia a dia ali da pessoa, fechou? Então, é isso que você vende quando você, por exemplo, tá vendendo esse afiador elétrico pró. Você vende ali que você vai conseguir afiar qualquer lâmina, né, em segundos, fechou? Então, aqui no caso, eu já tocava aqui no medo, tá? Que cerca de 84% dos acidentes com cortes na cozinha são casados por facas cegas, tá? O próximo parágrafo eu falo isso. Basicamente ali, falando que, já tocando, né, no adversário do meu produto ali, que são as facas cegas, né? Por que a pessoa deve comprar um produto? É justamente pra ela não ter essa faca cega e correr risco de corte na cozinha, beleza? Correr risco ali de se machucar, né? E aí eu toco também na dor física, literalmente, a pessoa se machucar, talvez, né, utilizando facas cegas. Tranquilo? Chega de se selecionar com lâminas que não fazem o básico e nunca cortam direito, aumentando sempre os riscos de você acabar se machucando seriamente enquanto cozinha. Basicamente, eu tô intensificando ali a dor e o problema que as facas cegas trazem na vida da pessoa. Isso é muito importante. Se você não vai tocar no desejo, toca na dor da pessoa ali, tá? Então, show de bola. Coloquei aqui uns gifzinhos do produto, de quanto que ele é fácil de ser utilizado, né? E quanto que você consegue afiar de forma fácil qualquer lâmina que seja, né? Qualquer coisa que seja pontiaguda. Enfim, show de bola. Aqui eu falo, né? Um pouco das vantagens do produto, do que ele é feito. Então, aqui no caso, eu só peguei um dado do fornecedor, que ele me disse qual que era o material, mas eu basicamente elevei, né? Essa, por exemplo, material que é feito produto aqui, carbonato de tungstênio. No caso, eu só elevei isso, tá? Uma informação que já era dada pelo fornecedor, eu elevei justamente pra poder trazer ali mais sensação de premium, né? Pro meu produto. Meu produto é mais premium. Perfeito? Então, show de bola. Eu desenvolvi aqui algumas vantagens desse produto. O quanto que ele é fácil de manusear, o quanto que ele é versátil, o quanto que ele afia lâmina pra você. E aqui, no caso, eu finalizo já batendo de novo na dor, tranquilo? Batendo de novo na dor do produto. Então, eu mesclei tanto dor, quanto vantagem ali, né? Tipo assim, do caso de que lâminas cegas ali podem causar sérios acidentes na cozinha, né? E tantas as vantagens que o produto traz. Então, ele ser versátil, afiar qualquer faca, afiar qualquer coisa pontiaguda, fechou? E quanto que ele é prático de você fazer isso, que você consegue afiar as coisas em 10, 15, 30 segundos ali, afiar e deixar pronto pra utilizar na cozinha. Fechou? E aqui eu finalizo falando que é um utensílio indispensável pra você que não gosta de perder tempo na cozinha. Beleza? Então, muito simples assim, eu utilizei esse produto aqui pra poder vender através do YouTube, fechou? Só que pouquíssimas pessoas sabem vender através do YouTube. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem utilizar o Google Ads da forma certa. Pra quem não sabe, hoje o Google Ads é a maior plataforma de gestão de tráfego, né? De todas, só que basicamente todo o mercado de infoprodutos, PLR, de dropshipping, tá voltado só pro Facebook. Quando no Facebook você acaba ali tendo que sofrer com bloqueios, métricas caras, instabilidade, e no Google não. Você consegue ali, cara, eu tenho uma conta que já gastou mais de 3 milhões e meio de reais. Fora as outras contas que eu tenho, beleza? Então é basicamente isso, o Google te dá previsibilidade de receita, todo dia ali você tá vendendo 50, né? No caso eu tô vendendo 50, 60 mil reais por dia, no mínimo, do mínimo, do mínimo, tá? Já chegou o dia que eu te faturar, que eu já faturei, né? 156 mil reais, tranquilo? Tudo através do Google e do YouTube, com constância, vendas todos os dias, beleza? No Facebook é praticamente impossível isso, beleza? Eu preciso martelar isso na cabeça de vocês, porque hoje todo o mercado tá voltado pra Facebook. E por isso que a maioria dos cursinhos que vocês compram hoje, tá? Não te trazem resultado, grana no bolso de fato, porque você acaba ali tendo que sofrer com contingência, com entrega ruim do Facebook, com anúncios que não são aceitados, tranquilo? Então isso é muito importante vocês focarem, tá? Focar em pensar no Google Ads, que hoje é a maior plataforma de gestão de tráfego pra tudo, né? Enfim, mas a galera do PLR, do Infoproduto, do Dropshipping só volta pro Facebook, tranquilo? Então, show de bola, quando eu entendi isso, tá galera? Quando eu entendi isso, literalmente, tá? Eu saí de zero reais de faturamento, porque pra quem não sabe da minha história, eu perdi todas as contas do meu Facebook e eu não conseguia levantar nenhuma consciência, nenhuma, né? E acabei voltando pro Google. E quando eu fiz isso, eu atingi escala e consistência, beleza? Não adianta eu só chegar aqui e vender 30, 40 mil reais um dia e no outro, zero reais de faturamento, tá? Isso acaba com o game, fechou? Acaba com sua loja, fechou? Isso acaba com suas vendas e quanto você coloca de dinheiro no bolso, beleza? Então, esse é o problema aí de que o mercado tá voltado só pro Facebook Ads. E aí, eu encontrei a maravilha que é o Google, fechou? Onde eu poderia colocar esses produtinhos aqui, tá? Vender através, tanto, sei lá, de todas as redes do Google. Então, tem display, tem discovery, tem YouTube, tem rede de pesquisa, tem maxi de adipens, tem tudo, tá? Eu conseguiria vender esses produtos, né? Pra mais gente e com consistência. Todos os dias ali, tá vendendo muito, fechou? Então, vou mostrar aqui pra vocês a estrutura que eu utilizei. Então, sem muito erro, tá, galera? Vocês viram, hein? No episódio 3, pra quem acompanhou a série dos predestinados de sucesso, viu aí de fato o quanto que o Google Ads é fácil, simples, você subir uma conta em 5, 10 minutos, você consegue subir ali sua conta, tá? E já deixar nos trincos pra você poder anunciar. Tranquilo? Então, show de bola, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir uma nova campanha dentro do Google Ads, fechou? Espero que vocês tenham pegado esse passo a passo aí, né? Na aula 3. Vocês vão clicar aqui agora em vendas, beleza? A gente quer vender, a gente não quer atrair só pessoas pro nosso site, a gente quer literalmente vender. Então, vamos clicar aqui em continuar. E vamos selecionar vídeo aqui. Show de bola? Então, aqui a gente vai selecionar campanhas de YouTube, quando a gente seleciona aqui vídeo. Fechou? Então, vamos clicar aqui agora em continuar. Me conta aí se estão gostando da live até então. Entendeu por que você deve voltar seus olhos pro Google Ads e não só voltar pro que o mercado fala, que é o Facebook. Me conta aí. É muito chato isso, tá, galera? No Facebook você tem que ficar implorando pra você poder anunciar. Eu não queria isso. Você tem que implorar pra poder anunciar dentro de uma plataforma. Eu nunca vi isso. Você tem que implorar, chorar, né, pra poder gastar dinheiro dentro da plataforma. O Facebook proporciona isso, tá? Literalmente é ridículo isso. O Facebook tem que fazer esse bloqueio de contas todo santo dia, tá, galera? E não adianta, no Google, se você segue as políticas, você não tem a conta bloqueada. É isso que eu tô falando pra vocês, galera. Eu tenho uma conta que já gastou mais de 3 milhões e meio de reais e não foi bloqueada. Fechou? Nunca foi bloqueada. É a conta que eu rodo, né? Uma das contas que eu rodo até hoje. Fechou? Enquanto no Facebook, mesmo que você siga as políticas certinho, você vai ter sua conta bloqueada. Não adianta, amigo. Eu também segui as políticas no Facebook e tomei ferro, tá? Tomei muito ferro em novembro de 2020. E aí, eu voltei meus olhos pro Google. Fechou? Então, show de bola. Vamos voltar aqui pra campanha. Vou nomear aqui ela com vocês. Vídeo YouTube. Aqui vou colocar o nome do produto. Afiador Elétrico Pro. E aqui eu vou deixar em branco pra poder mostrar pra vocês qual interesse a gente vai utilizar. Valor do orçamento. 20, 25, 30 reais. Tá bom aqui. Você não precisa começar com muito. Fechou? Eu mesmo não comecei com muito. Beleza? Começo minhas campanhas até hoje com 30, 40 reais. Fechou? Você precisa. Você não precisa começar com muito ali. Através de 30, 40, 25 reais. Você consegue começar ali. A já meter marcha dentro do Google Ads. Então, tranquilo. Data de início. Vamos começar aqui pra amanhã. Vamos jogar pra amanhã. A campanha. Por que que eu faço isso? Vou jogar a data de início pra amanhã. Justamente pelo seguinte. Quando eu jogo pra amanhã, a campanha vai ter todo o orçamento durante todo o dia ali pra poder gastar. Fechou? Então, ela vai poder gastar ali durante todo o dia 16 e distribuir meu orçamento da forma certa. Em redes aqui. Vou deixar tudo marcado. Beleza? Não preciso. Às vezes pode estar vindo aqui selecionado. Todos os países barra territórios. Coloca aqui Brasil. Tranquilo? Idiomas. Vamos colocar só português. Queremos que só pessoas que estejam com o celular em português, né? Que falam em português. Que de fato vejam meu anúncio. Estão pegando aí, galera? Me contem se estão pegando. Me dá um feedback que agora eu não consigo acompanhar. Estão pegando? Show. Beleza. Vou falar um pouquinho mais devagar. Mas, show de bola. Tipo de inventário. Vamos manter aqui o padrão, tá galera? Vocês podem ver aqui que vocês podem selecionar expandido, limitado, enfim. O expandido vai procurar ali, vai deixar você aparecer seus anúncios mais em 3 mil pessoas ao vivo. Acabaram de avisar aqui 3 mil pessoas ao vivo? Galera, caminha essa live para o máximo de pessoas possível. Vamos bater 5 mil pessoas aí na live que eu preparo mais um bônus aí para vocês. Mas vocês têm que bater 5 mil pessoas na live, fechou? Se tiver 5 mil pessoas na live, mais um bônus na cara de vocês aí. Mas, por enquanto, vocês não estão merecendo. Compartilha aí, tá? Porque o conteúdo está bizarro e a entrega aqui vai ser bizarra também. Bora. Então, show de bola, galera. Quando eu marco aqui a questão do inventário expandido, eu basicamente estou falando para o Google. Google, você pode mostrar meu anúncio também em sites que falam sobre linguagem obscena, que falam sobre nudez. Só que eu não quero vincular o meu produto, a minha marca, a minha loja a esse tipo de anúncios, fechou? E limitado, ele acaba também limitando seus anúncios para outras coisas também. Então, eu não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de deixar ali o padrão. O limitado fica muito restrito e acaba aumentando o custo das suas métricas, tranquilo? Elas ficam mais caras. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aqui essa questão do inventário padrão. O que vocês vão fazer aqui agora? Em rótulos e tipos excluídos. Remove, tá? Marca essa caixinha aqui do vídeo com transmissão ao vivo. Ninguém vai parar a live que está venhando ali, no caso, por exemplo, essa live aqui, para poder comprar um produto aleatório, né? De cozinha, um utensílio de cozinha. A não ser que você seja um mestre. Mas as pessoas geralmente não vão comprar, tá? Não vão parar a live ali que ela está vendo para poder ver seu anúncio e, de fato, comprar seu produto. Beleza? Então, eu removo aqui pessoas que estão em transmissão ao vivo. Então, show de bola. Vamos clicar aqui agora em extensões de site links. Tá? Aqui em extensões de site links. É interessante você colocar uma extensão de site link, mas não é obrigatório. Fechou? Vou fazer aqui sem extensão de site link. Beleza? Não é obrigatório você colocar, tá? E basicamente ela faz, ela estende seu anúncio, ela fica maior ali e você redireciona, né? Através da extensão de site link, o seu cliente para outras sessões ali do seu site. Beleza? Mais tranquilo. Aqui em dispositivos. Muito importante você definir uma segmentação para dispositivos específicos. Tira tablet e tira tela de TV. Muito importante você fazer isso. Tirar tanto tablet quanto tela de TV. Ninguém, tá? Não, na tela de TV. A maioria das TVs hoje não tem como uma pessoa comprar o seu produto e nem o tablet. O tablet ali vem um público também muito desqualificado. Então, eu removo pessoas que estão no tablet e tela de TV. Bora compartilhar essa tela. Bora compartilhar porque isso aqui é hack supremo, tá galera? Eu tive que gastar rios de dinheiro para eu entender que, por exemplo, na tela de TV ali não convertia. O pessoal na tela de TV não convertia, tá? Então, acaba que eu não vou anunciar para esse pessoal. Beleza? Show de bola. Programação de anúncio. Você pode colocar aqui, por exemplo, o seu anúncio começar às 5 horas da manhã. Para ele rodar, na verdade, só a partir das 5 horas da manhã. No período entre meia-noite e 5 horas da manhã, seu anúncio não vai aparecer. Justamente porque as pessoas geralmente estão mais desaquecidas, tá? Não é o melhor momento para elas comprarem o produto entre meia-noite e 5 horas da manhã. Você pode colocar isso, tá? No caso aqui, eu vou deixar de meia-noite a meia-noite meu anúncio rodando, mas você pode fazer esse teste, tá? Um teste também é válido, beleza? Mas no caso aqui, eu vou deixar de meia-noite a meia-noite para que o orçamento distribua da forma certinho. Me conta o feedback aí, galera, da aula. Vai me mandando o feedback da aula. Vocês estão aprendendo coisa aí diferente, né? Vocês já tinham visto essa tela aqui. Nome do grupo de anúncios. Você pode manter esse nomezinho aqui mesmo, beleza? Mas você pode colocar grupo de anúncios 1 ou qualquer outra coisa. Fechou? Se você quiser colocar o nome do produto aqui, também tem como. Fechou? Então aqui no caso, vou manter esse nome aqui, tá? Show de bola. Informações demográficas. Galera, eu entendi uma coisa para esse produto, tá? Pessoas de 18 a 24 e de 25 a 34 anos não convertiam. É um público mais jovem que não está tão interessado. Às vezes mora na casa dos pais e não estão interessados em comprar utensílios de cozinha, beleza? Então pessoas de 18 a 24, 25 a 34, eu removo esses anúncios de, no caso, esse nicho de produto justamente porque essas pessoas geralmente moram com os pais, enfim, e não tem interesse em comprar utensílios de cozinha. Então, removi essa idade, feito isso aqui, não vou mexer em mais muita coisa, beleza? Show de bola. Segmento de público-alvo. Aqui é muito interessante, tá, galera? Vocês podem criar um segmento personalizado para pessoas que pesquisam, por exemplo, sei lá, pro grafiador ou cozinha. Pessoas que pesquisassem por cozinha, por exemplo, você pode criar um anúncio para essas pessoas, beleza? E segmentar para elas, tá? E aí, no caso, você vai ter impressões semanais de 500 mil a 1 bilhão de pessoas, beleza? E show de bola, você pode ver aqui até que a prioridade aqui é de sexo feminino, tá? Aqui, no caso, você pode criar isso, tá? Ou pessoas que têm interesse de compra na palavra cozinha, enfim. E é isso, vou tomar uma aguinha aqui para poder mostrar para vocês. Mas esse hack aqui de segmento personalizado é um hack que botou muita grana no meu bolso também, beleza? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado não, né? Quer dizer, se quiserem, apliquem aí, né? Se quiserem, apliquem aí dentro da sua casa e tenha resultados também. Fechou? Mas no caso aqui, não vou segmentar através de segmento personalizado, nem vou segmentar através de dados, porque é a primeira campanha ali praticamente da minha conta e eu não tenho, né? Dessa conta aqui, nesse caso, eu não tenho nenhum público de remarketing, pessoas para eu poder atingir o anúncio mais uma vez, e nem públicos semelhantes, de pessoas semelhantes que já compraram o meu site, ou pessoas semelhantes que visitaram já o meu site, beleza? Quantas pessoas estão na live? 2.800? Manda essa live aí agora para o máximo de pessoas. Eu quero ver todo mundo aí que está assistindo essa live aí. Gato, cachorro, pai, mãe, primo, tio, bora! Beleza! Show de bola! Bora para cima aí, galera! E seguinte, vou segmentar aqui então, tá? O meu anúncio, justamente porque eu não quero qualquer pessoa entrando ali no meu anúncio. O que eu vou fazer? Vou procurar pelo nicho, né? Pelo nicho que é o tipo de produto. Então aqui no caso, cozinha, beleza? O nicho de produto é cozinha. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, por exemplo, em... Vou vir, por exemplo, aqui em mesas de cozinha e sala de jantar, que é um interesse interessante, né? Que é parecido com o meu produto, beleza? Mesas de cozinha e sala de jantar, pessoas que têm interesse nesse tipo de segmento, beleza? Então se ela tem interesse nisso, bem provável que ela tenha interesse em utensílios de cozinha, que é justamente o nicho que eu estou ofertando ali, né? Justamente o nicho que é o meu produto, beleza? Então, show de bola! Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente já vai vir aqui e copiar, tá? Vamos subir lá em cima, e já vamos renomear a campanha para mesas de cozinha e sala de jantar. Porque aí eu vou identificar, beleza? O interesse que eu estou rodando aqui. Então, no caso, eu estou rodando mesas de cozinha e sala de jantar, o produto que eu estou rodando e qual tipo de campanha. Fechou? Então, show de bola! Você vai deixar essas... Isso aqui é muito importante, tá, galera? Deixa essa checkboxzinha aqui da segmentação otimizada ligado, beleza? Deixa ligado, porque pode gerar... Até o próprio Google fala. Gera em média 20% mais conversões quando você deixa essa caixinha ligada. Então, deixa ligado e mete bronca. Configurações avançadas. Aqui são outros tipos de segmentação que eu não vou comentar, porque é até algo exclusivo, beleza? Que eu vou passar só para quem estiver, de fato, no método predestinado, porque eu sei que essas pessoas vão estar realmente comprometidas, tá, em aplicar. Se eu passar esse conteúdo aqui, eu sei que se eu passar mais, né, tipos de segmentação, poucas pessoas vão aplicar, e eu preciso que todo mundo esteja ali, de fato, antenado, beleza? Antenado e aplicando aqui comigo. E aí eu sei que todo mundo que estiver dentro do método predestinado vai estar ali, né, de fato, disposto a mudar de vida, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar essa URLzinha aqui do vídeo. Vamos lá, vamos copiar essa URLzinha aqui do vídeo. E show de bola! Então, já está anunciando aqui, né, basicamente, para o meu vídeo ali, né, ele já está anunciando. O que eu vou colocar aqui em HTTP? Vou colocar, basicamente, a URL do meu produto. Vou pegar aqui a URL dele, tá? Vamos pegar aqui. Vou colar aqui. E feito isso, já está segmentando agora também para a URL. Ou seja, todo mundo que vê esse vídeo vai entrar aqui, vai cair nessa minha página de vendas, fechou? Call to Action, vamos colocar aqui, saiba mais, tá? Até para ficar em concordância com o vídeo aqui no final, porque ele fala aqui para a pessoa clicar em saiba mais. Título, vamos colocar aqui, afiador. Pro, beleza? Acho que elétrico não vai caber. É, não vai caber, né, o título. Então, vamos colocar uma coisa mais curta, afiador. Pro, tá? E no título longo aqui, vamos colocar, por exemplo, o seguinte. É, afi, não, beleza. Vamos colocar, é, o item de cozinha mais indispensável por menos de R$150,00. Até para poder chamar a atenção, né, a pessoa parar para ver, tá? Eu vou colocar esse título longo. E aqui embaixo, na descrição, já vou segmentar para que pessoas entendam que eu estou ofertando um produto. Beleza? Então, vou colocar aqui, só hoje. Com 42% off e frete grátis. Então, vamos colocar isso, tá? 42% off, 42% off e frete grátis. Porque eu oferto frete grátis na minha loja, fechou? Vocês podem copiar, né? Vocês podem, no caso aí, estar cobrando ali pelo frete de vocês, beleza? Mas eu priorizo por deixar frete grátis para o meu cliente, beleza? Feito isso, basicamente a descrição já está pronta e o título longo também. Você consegue pré-visualizar o seu anúncio aqui do lado, beleza? Como é que ele vai aparecer. Vamos clicar aqui agora em gerar automaticamente usando o banner do meu canal, tá? E está feito. Vamos clicar aqui agora em criar campanha. E continuar na campanha. Basicamente, já está feito ali a nossa campanha, beleza? Você pode começar aqui com 30 reais, na verdade, tá? Esse anúncio em análise, não se preocupa com isso, tá? Pode ser que sua campanha seja aprovada basicamente em 4 horas. 3 horas ele já seja aprovado. Ou até mesmo muito menos, beleza? Em 10 minutos, às vezes, já aprova sua campanha. Em geral, minhas campanhas demoram 10 minutos, 15 minutos para serem aprovadas, tá? Vamos vir aqui em todas as campanhas. Vamos vir aqui em editar. E aí, basicamente, o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso editar aqui, clicar em copiar, colar. E aí, eu já estou duplicando para poder testar um outro interesse. Então, eu não vou segmentar só para pessoas que têm interesse em cozinha e sala de jantar. Eu vou segmentar para várias outras pessoas ali que têm outros interesses dentro da internet, beleza? Até mesmo porque não é interessante você testar basicamente só o interesse ali para determinado produto. É interessante você testar ali de 1 a 5 campanhas ali, né? 5 interesses, né? De pessoas diferentes, né? Para você poder testar. E é aquilo que eu falo para vocês, tá, galera? Muita gente acha que precisa de muito dinheiro para poder iniciar no Google Ads. Mas isso é uma mentira, tranquilo? Você pode iniciar ali com campanhas de R$30,00, de R$40,00, de R$20,00, fechou? E aí, ao longo da semana, você vai acompanhando ali as métricas. Quantas pessoas? 2.800? Não, galera. Vamos aumentar isso daí. Eu falei para vocês que se batesse 5 mil, tá? Eu ia revelar um bônus a mais para vocês. Mas vocês não estão merecendo. Um conteúdo basicamente que ninguém, tá, no Brasil fala hoje. Ninguém no Brasil passa um conteúdo desse. E isso botou rios de dinheiro no meu bolso. Beleza? Esse tipo de campanha aqui, eu já fiz alguns milhões de reais, tá? Só basicamente fazendo esse passo a passo que eu mostrei aqui para vocês. Feito isso, galera, já está duplicada aqui a nossa campanha. E o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Públicos Alvo, depois que eu dupliquei ela, tá? Provavelmente vocês vão cair nessa tela aqui. Vocês vão vir aqui em Públicos Alvo. Vão editar segmento de Público Alvo. Selecionar um grupo de anúncios. Vão remover esse interesse aqui, tá? E vão colocar, por exemplo... Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, panelas e assadeiras, beleza? Então, aqui eu já estou colocando outro interesse relacionado com o meu tipo de produto. Salvou, né? Por que ele está relacionado, Lucas? De novo, igual eu falei, tá? Uma pessoa que tem interesse em panela e assadeira, provavelmente tem interesse nesse utensílio aqui de cozinha. E aqui, em Configurações, eu vou trocar para poder nomear. É muito importante isso, tá? Justamente porque eu vou estar ali trazendo, né? É... Uma... Eu vou estar trazendo justamente isso para vocês, tá, galera? Basicamente ali, como você pode duplicar a sua campanha e trocar ali, né? Deixando organização, né? Trocar o nome da sua campanha para deixar organizado, tá? Organização é dinheiro no bolso. Organização é dinheiro no bolso. Replica isso na sua casa e replica. Organização é dinheiro no bolso. Tanto organização de horário, quanto organização de campanha é dinheiro no seu bolso, beleza? Então, show de bola para tudo na sua vida. Organização é dinheiro no seu bolso. Então, show de bola está feito aqui em sua campanha, tá? E já dois segmentos aqui já estão sendo segmentados, beleza? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Basicamente, esses anúncios aqui botaram milhares de reais no meu bolso, tranquilo? Vou até mostrar aqui de novo a página de vendas para vocês. É muito simples, tá, galera? Não tem muito segredo, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui foi pegar um produto na AliExpress, tá? Esses produtos aqui você vai encontrar na AliExpress. Beleza? São produtos que você vai encontrar aqui na AliExpress. Vou até ver aqui. Afiador elétrico. Vamos ver se a gente acha. Dessa forma aqui, não. Aqui, ó. Produto que simples que a gente acha aqui dentro da AliExpress. Na verdade, isso aqui é uma variação de produto. Vamos ver se a gente acha aquele produto mesmo. Aqui, ó. Você já está achando aqui o produto, beleza? Olha isso, galera. No caso aqui, eu pegava até muito mais barato no meu fornecedor. Basicamente, eu pegava ali um produto. Eu comprava esse produto a 10 dólares, tá? Então, 60 reais ali e eu vendia a 150. Vocês não imaginam a margem líquida que tinha, que sobrava ali no final. Justamente porque eu também pagava muito pouco para poder vender esse produto, né? Eu pegava ali CPA de 10 reais, tá? De 12 reais dentro do YouTube, beleza? Basicamente, para eu adquirir um cliente, uma pessoa que comprasse no meu site, eu pagava 12 reais, tá? E ali eu comprava um produto a basicamente 60 reais. Então, feito isso, eu estou basicamente lucrando quase 70 reais em cada venda que eu efetuar desse produto. Se eu efetuar ali mil vendas desse produto, tá? Eu vou estar lucrando uma quantidade enorme. Está colocando muito dinheiro no meu bolso. Fechou? Então, é isso. Então, show de bola. Feito isso aí, se você efetua mil vendas, tá? E cada uma com 70 reais. Se basicamente ele está efetuando 70 mil reais botando no seu bolso, beleza? Você está colocando muita grana mesmo no seu bolso. Fechou? Então, é por isso que esse produto aqui me deu muita grana. Fechou? Eu vendi muito mais que mil unidades desse produto. E ele mudou meu game também, porque coloquei muita grana no bolso através desse produto. Fechou? E é um produto simples, galera. Vocês podem começar a vender esse mesmo produto. Não tem segredo. Não tem barreira de entrada. É um produto que vocês acham ali na Aliexpress e podem colocar no site de vocês, beleza? Então, é muito simples mesmo. Show de bola. Feito isso, eu quero ver de vocês aí agora. O que vocês acharam desse conteúdo aqui? É um conteúdo que eu basicamente investi milhares de reais dentro do Google Ads para poder saber. Fechou? Porque não tem ninguém, nem conteúdo gringo. Eu já paguei diversos cursos e mentorias de gringos, tá? Não só de brasileiros aqui. Já investi também muita grana. Mas, basicamente, nenhum gringo e nenhum brasileiro sabe fazer isso da forma correta, beleza? Os gringos também estão atrasados. Todo mundo só está voltando, né? As campanhas, só está voltando os olhos para campanhas de shopping e rede de pesquisa. Para quem não sabe, quando eu pesquiso aqui, por exemplo, corretor postural, isso daqui é uma campanha de shopping, tá? Voltou aqui para a minha tela? Está mostrando aqui? Show de bola. Isso daqui é uma campanha de shopping, tá? Nessa aba aqui, campanhas de shopping. E essa daqui são campanhas de rede de pesquisa. Vamos ver se a gente acha aqui de novo. Saiu aqui. Isso daqui são anúncios de rede de pesquisa. Só que eu, basicamente, eu tive que pesquisar pelo produto para poder ver os anúncios. Eu tive que pesquisar, ter interesse, de fato, no produto para pesquisar os anúncios, para poder achar os anúncios. Só que aí não está aí a verdadeira escala. A verdadeira escala, volta aqui para mim, a verdadeira escala está em você vender ali produtos para pessoas que nunca viram o seu site, para pessoas que nunca conheceram o produto, beleza? Elas vão conhecer através do anúncio. Aí você tem escala. Aí que você vai vender para milhares, centenas de milhares de pessoas, beleza? Então, é bizarro. Para você ter uma ideia, eu tenho uma loja que já vendeu mais de 120 mil, 130 mil vendas, beleza? Então, é bizarro o quanto que você pode, através da internet, vender para milhares, centenas de milhares de pessoas, fechou? Então, foi isso que aconteceu para esse produto, tá? Vendi para milhares de pessoas e coloquei muita grana no meu bolso. E para você ter uma ideia, você também, igual eu mostrei aqui, você também pode começar a vender esse produto e também colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Quando eu comecei, eu não faturava o que eu faturo hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, há dois anos atrás, eu começava no Google Ads, dois anos atrás, não há um ano e meio atrás, eu começava no Google Ads e começava a entender o poder de escala que a plataforma tinha, beleza? No começo, porque eu só ouvia, né? Para quem falava de Google Ads, tanto gringo quanto brasileiro, só falava de shopping, de rede de pesquisa, eu só focava nisso. E isso que me ferrava, galera. Porque eu entendi, só depois que eu entendi, né? Que o Google tem um mar azul, que é um mar de oportunidades, que você pode rodar várias campanhas, que eu coloquei, de fato, muita grana no bolso, galera. Ninguém está voltando os olhos para a campanha de display, de discovery e de YouTube. Ninguém está voltando os olhos e é ali que você consegue escala, você vende para pessoas que nunca conheceram a sua loja, que nunca conheceram o seu produto, beleza? Porque eu entendi muito mais pessoas, assim, tá? Se eu dependesse de shopping, de rede de pesquisa, eu basicamente lhe estaria dependendo de quem pesquisasse, né? Corretor postural ou então afiador elétrico pró. Quem ia pesquisar isso em sã consciência, né? Pouquíssimas pessoas pesquisariam isso. Então aí, eu investi pesado em YouTube, investi em discovery, investi em display e aí eu entendi que você tinha um mar de oportunidades e de escala lá dentro, beleza?